Agora o Jornal da Manhã começa mais cedo. Acompanhe as primeiras notícias do dia das seis da manhã até as sete e meia. Entrevistas, cidadania, mais tempo no ar. Serviço, previsão do tempo, mais informação. Fique por dentro das vagas de emprego e dos principais fatos antes de sair de casa. Assista o Jornal da Manhã agora às seis em ponto.